Mais uma vez, para a gente fazer a atualização aí, tá? Então nós tivemos aí 69, 49 galo, 32, 58 jacaré, 61, 17 nós tivemos aí cachorro, 41, 19 cachorro, 45, 76 pavão, nas extras aí 50, 19 cachorro e 639 coelho, tá? LK 5108 águia, 5551 galo, 2408 águia, 5362 leão, 5728 carneiro, nas extras aí jacaré e gato, tá? Tá? Meu palpite aí, grupo 4 e grupo 3, duplinha e passa aí 4 com 3, terno em 3, 4 e 5, ok? Palpites do nosso amigo Neto, valendo, ele não trocou ainda, tá? Temos aí 7459, 5089, 1750 e 3207. Atrasados para vocês aí, borboleta, cachorro e coelho, tá? Borboleta, cachorro e coelho são os atrasados agora da PT. A cruz do dia aí, nós tínhamos galo na 52, galo na 51, ele vem na 49. Tínhamos o jacaré centena na cruz, 258. Tínhamos o cachorro na 18, né? Então, deu terno aí da cruz do dia, colocado de primeiro ao terceiro prêmio. Então, é isso. É saber analisar a cruz, ver qual que é o palpite aí, né? A cruz dá muitos bichos? Dá, gente? Sim. Não vou mentir. Ela dá muitos bichos, sim. Mas se a gente souber analisar ela e tá com o palpite no bicho, ela é muito boa para poder pegar, tá? Então, não vou questionar, ela dá bichos mesmo, dá muitos. Mas é saber olhar e ver, né? Por exemplo, ela tava com o palpite aí e tal coisa, vou lá na cruz dar uma olhada, né? Então, é isso aí. Então, tá aí todas as informações repassadas, tudo confirmado. E na PT a gente volta novamente e que nossa quinta-feira seja de luz, abençoada e de sorte, né, gente? Abração, então. Muito obrigado. Valeu. Daqui a pouquinho, então, de volta. Até logo mais. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.